Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro, Carla Castro, Joyce Romero, Raul de Paula. E hoje a gente vai falar sobre intercâmbio na engenharia florestal, certo seria eu falar saudações florestais do Brasil e do mundo, então nesse caso, né, porque eles estão, estamos aqui com três correspondentes internacionais para falar sobre engenharia florestal e a atuação deles em diferentes países, né, cada um está num país, né, vamos falar muito sobre isso aqui, então fica aí que esse podcast está incrível. Bom, como eu falei, nós estamos aqui com três engenheiros florestais que estão em diferentes países do mundo, né, e eu sempre tive muita curiosidade para falar sobre como é a vida do engenheiro florestal em outros países, né, e a gente está aqui com a oportunidade de tirar várias dúvidas, eu tenho várias curiosidades, várias perguntas para fazer para eles sobre isso e a gente vai bater esse papo aqui hoje. Mas antes eu queria falar para vocês, quem está acompanhando a gente no YouTube ou no Spotify, enfim, dizer que a gente tem um podcast, né, você pode acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, pode ouvir também direto lá no nosso site, no florestalbrasil.com. Então, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, é só procurar por Florestal Brasil no YouTube, também no Spotify, se inscrevam lá. O Florescast é o primeiro podcast de engenharia florestal do Brasil, exclusivo sobre engenharia florestal no Brasil, então a gente fica muito feliz de ter a participação de vocês. Galera, eu queria que vocês falassem primeiramente onde cada um vive, né, eu queria fazer esse suspenso no início para a galera tentar adivinhar aí onde vocês moram, mas que cada um explicasse aonde mora atualmente, né, e como chegou, né, aonde vocês estão. Então, eu estou na Noruega, hoje em dia eu moro em Oslo, mas eu trabalho em Nors, que é uma cidade perto daqui, e eu sou pesquisadora PHD na Norwegian University of Life Science, NMBU. O meu PHD, eu foco em melhorar o manejo florestal da Noruega inteira, então, assim, tem muitas considerações dentro disso, mas é basicamente isso. Então, meu nome é Carla Castro, como eu disse, eu hoje moro nos Estados Unidos e trabalho como Tree Improvement Specialist aqui, num programa de melhoramento de pinos na Carolina do Sul, mas eu vim de uma forma meio aleatória para cá, não vim diretamente para trabalhar na nossa área, não. Eu sou formada em engenharia florestal, né, na UFV, fiz o meu mestrado em genética e melhoramento lá também, e vim para os Estados Unidos, na verdade, para trabalhar com malpés, para cuidar de criança, para melhorar o meu inglês. E aí, estando aqui já no país e com toda aquela questão da pandemia acontecendo, apesar daquilo, apareceu a oportunidade de trabalhar na nossa área e deu tudo certo. E aí, depois, eu posso falar com mais detalhes sobre como foi essa transição. Legal. E o Raul? Bom, eu estou na Suécia, na cidade que se chama Hummel, bem no norte da Suécia, e o caminho que eu vim parar aqui também é um pouco longo, né, que eu saí do Brasil para fazer mestrado, fui para a Finlândia, fiz um ano lá, fiz o segundo ano na Espanha, agora eu estou fazendo um doutorado aqui em censureamento remoto. Basicamente isso, eu trabalho com LIDAR, né, desde a graduação, continuo no mestrado, e agora doutorado toda com continuidade também. Quase um mochileiro, né, fazendo o esquema aí, mochileiro estudante. Legal, cara. Pô, muito bacana, a gente está num fuso horário, então você já percebeu que está num fuso horário bem diferente, né, a gente demorou para conseguir encontrar um horário que fosse bom para todo mundo, né, porque ou o cara está dormindo, ou então está trabalhando, então a gente está gravando num horário aqui bem alternativo, mas muito legal, cara. Eu acho muito bacana essa experiência, né, de morar fora, é um negócio que eu sempre quis fazer na faculdade, acabou não rolando por vários motivos, e eu sempre tive muita curiosidade disso, né, sempre tive muita vontade de morar fora do Brasil e tal, imagino que vocês, por estarem realizando isso também, são pessoas que são um pouco mais desapegadas a isso, né, muita gente tem esse medo, né, pô, vou morar fora, mas e a família, e os amigos e tal, não conheço ninguém lá e tudo mais, né. Mas a primeira coisa que eu queria trazer para cá, que eu já consegui perceber só nesse início dessa conversa com vocês, é uma questão da proficiência em um outro idioma, e geralmente o inglês. Qual a importância para vocês, né, na carreira de vocês, para vocês chegarem onde vocês chegaram, de saber se comunicar em inglês? Isso realmente é um diferencial? É necessário? Como é que foi? Ou, assim, se não dá para ir e aprender lá? Como é que é? Cara, isso é muito importante. Pelo menos, assim, na minha experiência, eu melhorei o meu inglês quando fiz Ciência Sem Fronteiras, né, que foi para os Estados Unidos. Mas, assim, o mestrado, que foi igual do Raul, que eu vim com a bolsa pela União Europeia, só que fui para a Espanha e para a Itália. Mesmo fazendo mestrado, assim, na Espanha e na Itália, os caras pediam inglês. Então, qualquer mestrado que eu saiba, que seja, sei lá, na China, no Japão, aqui na Noruega, vai pedir inglês. Então, se a pessoa tem o sonho de trabalhar fora, não só para a floresta, para qualquer outra coisa, tipo, inglês, eu acho que é essencial. E existe mesmo esse negócio de todo mundo na Noruega realmente fala inglês mesmo? Assim, você pode comprar um pão e pedir pão em inglês para a pessoa, e ela vai te dar o pão. Ou não, porque ela vai ficar te olhando assim, mano... Na Espanha, não. É, na Espanha, na Itália, não mesmo. Mas a gente tem sorte de falar português, né? Na Espanha, a gente conseguiu se virar. Ah, dá uma enrolada. Faz um portunhol. Sim. Exato. Mas, né, eu também na Finlândia, tanto na Finlândia como na Suécia, eu também tive essa impressão. Pelo menos as pessoas mais jovens, assim, por mais que elas, às vezes, tenham vergonha de falar e não falem muito, mas pelo menos elas entendem tudo que você fala. Pelo menos isso é um ponto. Então, para a Carol, a gente não precisa perguntar, né, se a pessoa fala inglês no que ela mora nos Estados Unidos. Com certeza. Mas a questão é que a minha experiência é bem diferente da Joyce e do Raul, né? Porque eu vim para os Estados Unidos para melhorar o meu inglês. Então, eu estava terminando o meu mestrado. Na verdade, eu estava no meio do mestrado quando eu comecei a planejar para vir. E eu já sabia que o meu inglês não era fluente, sabe? Que talvez eu teria dificuldade de me introduzir no mercado de trabalho por não ter inglês fluente ainda. E tenho insegurança para me comunicar por nunca ter saído do Brasil até então. E aí, eu comecei a procurar sobre programas de intercâmbio para poder vir nem que seja por seis meses, um ano para outro país. Só que a questão é que intercâmbio é caro e eu não queria dar um custo muito alto para a minha família e tudo mais. E nesse período, eu achei o programa de au pair, que não é nada relacionado com a nossa profissão, mas ele é muito barato comparado aos outros programas. E esse programa, eu conseguiria pagar até mesmo com a minha bolsa de mestrado, os próprios custos. O au pair é para meninas e também para homens, né? Que têm experiência com crianças, porque você vai para outro país para cuidar de criança. Você mora com uma família americana durante um ano ou dois. E você não tem custos com aluguel, né? Obviamente, porque você mora com a família, alimentação. Você recebe para cuidar das crianças. Tem benefícios, por exemplo, como o carro para você dirigir pelos lugares no país, curso de inglês. Então, assim, é um programa que não é caro comparado aos outros. Eu gastei mais ou menos uns 5 mil reais para poder vir para cá. Só que se você comparar com outros programas e todos os benefícios que o programa do au pair oferece, eu acho que compensa muito. Então, assim, eu vim com essa dificuldade do inglês. Quando eu vim para cá, meu inglês não era fluente. Então, eu passei muito aperto no início para me comunicar realmente, para aprender. Mas, assim, estando aqui e morando com americanos, não tem como. O inglês melhora muito rápido, porque você é forçado o tempo todo a estar se virando. Então, eu senti que em uns 6 meses, assim, meu inglês já tinha melhorado muito bem. E nesse período, surgiu essa oferta de emprego aqui na minha área, né? Na área de melhoramento florestal. Até mesmo por um professor que me orientou em Viçosa, no Brasil. E aí, quando eu vi a oportunidade de trabalhar aqui, eu agarrei, né? Porque eu falei assim, nossa, é uma oportunidade única. E aí, eu fiz a entrevista, entreguei todas as documentações, fui aprovada. Aí, depois, tive que passar pelo processo do visto, né? Que aqui nos Estados Unidos é bem burocrático para conseguir visto de trabalho. Aí, assim, foi bem demorado, principalmente por causa da pandemia. Mas, deu certo. E, tipo assim, o que eu quero mostrar é que, às vezes, você não indo pelo caminho tradicional, te abre portas, porque eu consegui por já estar no país. E outra questão é não ter medo de arriscar, sabe? Eu vi a oportunidade, eu agarrei, eu tentei o processo coletivo, mesmo sem saber se daria ou não. Então, assim, é só mesmo para mostrar para as pessoas a irem atrás de seus sonhos. Nossa, muito legal. Muito bacana. Realmente, né? As pessoas pensam assim, talvez que só vai se conseguir já um emprego, se já for com emprego já definido, ou então uma vaga de pesquisa. Mas, não, né? Você foi, a tua ideia era o inglês e deu certo, né? Deu super certo. A minha intenção, a princípio, era voltar para o Brasil, sabe? Eu não imaginarei que eu conseguiria ficar aqui de jeito nenhum. Muito menos dessa forma. Mas a vida abre portas, né? E a gente tem que ir a casa. Legal. Bom, a Joyce e o Raul, pelo que eu percebi, foram, começaram no intercâmbio ainda na faculdade, pelo que eu entendi, né? E foram pulando de país em país, de oportunidade em oportunidade, tipo tatuagem, né? Que a pessoa faz a primeira e não consegue parar, né? E eu vejo muito isso, né? Eu tenho alguns amigos também que fizeram em outras áreas, outras profissões também que fizeram intercâmbio e não voltaram, né? Porque eu acho que é difícil. Realmente, a pessoa às vezes vai, não, eu vou porque eu vou enriquecer meu currículo e depois eu volto, que eu vou ter emprego em qualquer lugar. Isso é o que as pessoas meio que colocam como um senso comum, assim, né? Ah, vou fazer intercâmbio para enriquecer o currículo. Mas, na verdade, são tantas oportunidades, né? Que vão aparecendo que talvez a pessoa nem ache mais interessante voltar. Ou já até se acostumou, né? Como foi a experiência de vocês de sair? A Carol já explicou como ela foi, né? Que ela foi para um motivo. Vocês já queriam isso, realmente ir estudar e trabalhar fora do Brasil? Já era um objetivo que vocês dê da faculdade, não? Ó, eu vou falar por mim, porque eu sei que o Raul morava perto de Viçosa. Mas a gente, todos nós, a gente se formou na UFV, né? Eu sou do Rio. Então, assim, desde os meus 18 anos, eu já saí de casa. Então, eu acho que para muita gente isso já é, tipo, difícil largar os pais. Mas, eu acho que para a maioria das pessoas que moram em Viçosa, isso acontece, tipo, naturalmente. Você tem que ir fazer faculdade. Então, ir para o intercâmbio não foi tão difícil, porque foi o Ciência Sem Fronteiras, no caso, né? Era um ano e quatro meses que eu ficaria no Ciência Sem Fronteiras. E depois eu saberia que eu ia voltar. Então, tipo, ah, tá, eu só via meus pais de seis em seis meses, porque eu ficava em Viçosa e eles moravam no Rio. Então, pô, se alargar um ano e quatro meses, é tranquilo. Tipo, eu não vou ficar com tanta saudade, assim. No final das contas, largar da família, largar do país, não foi tão difícil para mim, porque eu já tinha largado há muito tempo, entendeu? Para mim, é diferente de novo, porque eu sou viçosa, me tornei viçosa. Então, até concluir o mestrado, eu ainda estava morando com meus pais. Então, assim, o fato... Não foi a primeira vez que eu saí de casa, quando eu vim para cá, porque eu já fiz estágio em uma empresa, né? Até mesmo a mesma empresa que o Brasil... Que o Raul já fez estágio. Então, a gente viu a Joia e o Raul já usaram os conectões várias vezes na nossa vida, né? De cada ponto. Mas, enfim, mas quando eu vim para cá, foi o tempo mais longo, assim, que eu fiquei fora da família, longe de todo mundo. E ainda mais com essa questão da pandemia, né? Eu acho que ter passado esse período de pandemia fora do Brasil foi um desafio, pelo menos, para mim. Mas, assim, eu acho que se as pessoas são muito, né? Ficam com essa insegurança de sair, por serem muito ligadas à família, eu acho que, assim, a oportunidade de estar fora do país não é nem só para aprender inglês. A gente aprende muito mais do que isso, sabe? Aprende a se virar sozinho, a lidar com dinheiro, a lidar com situações difíceis, conhecer outras pessoas de outras culturas. Então, eu acho que, assim, a ligação com a família, você vai sentir saudade. Eu acho que isso aí é muito difícil falar que a gente não sente. Mas você vai aprender tanta coisa que, no final das contas, você vai ver que vale a pena, sabe? Que é muito melhor do que se limitar só para ficar ali, ligada à sua família o tempo todo. Então, eu acho que é isso. É. Lucas, deixa eu só te dar um toque. Você já falou duas vezes. Carol, só que é Carla. Mentira. Não, é verdade. É Carla? Porque vocês não me falaram antes. Lucas Monteiro. Carla Castro. Joia e Fermero. Raul de Paula. Olha, você pode interromper. É porque está abreviado aqui, C Castro. Você não é o primeiro que é meu nome. Olha, desculpa. Eu não vou cortar isso. Vou ter que deixar. Do nada mudou o nome da menina. E eu anotei aqui. Carol. Olha, desculpa. Valeu aí. Carol Castro é a atriz da Globo. É verdade. É nisso que você estava pensando. É tipo no subconsciente, né? É. Pode ser. Pode ser. Então, Carla Castro. Beleza. E, Raul, como foi, cara? Para tomar essa decisão, assim? Já era uma vontade tua também? Então, sempre foi uma vontade, assim. Desde quando eu fazia, às vezes, ensino médio, assim, eu já tinha vontade de sair do Brasil. Só para fazer, passar um tempo fora, né? Eu nunca, eu não tinha vontade de realmente morar fora do Brasil. Aí, quando, lá em 2014, né? Quando estava rolando Ciências Sem Fronteiras ainda, eu tive a oportunidade. Eu tinha um nível de inglês. Cheguei a ser admitido e não fui. Desisti. Na última hora. Eu também, você acredita? Olha só. Por quê? Por que eu morava? Para Irlanda, gente. E foi por causa de um relacionamento na época. Nunca passam isso. Oi. É verdade. No meu caso, foi por causa que eu morava muito perto da minha família. Eu não me imaginava passando muito tempo longe deles, né? Minha família mora perto de Viçosa. Mas aí, eu fui fazer o estágio no Paraná, onde eu fiquei um ano morando longe da família. Inclusive, onde a Carla também fez o estágio. Aí, ali que eu vi que, assim, eu conseguia passar um tempo maior longe da minha família. E eu morava no Brasil, mas eu ficava seis meses sem ver meus pais, sabe? Então, aí, eu já pensei, poxa, se eu moro no Brasil e fico seis meses sem ver meus pais, eu consigo morar fora e ficar um ano, às vezes. Aí, depois, eu fui procurando programas de mestrado que eu queria fazer pesquisa. E acabei encontrando esse. E foi assim que eu me formei. Santo estágio, hein? É engraçado, né? Santo estágio. É engraçado, né? Porque, assim, eu não sei se realmente é a realidade. A Carla pode até me ajudar nisso aí. Mas a gente vê muito em filme, né? A gente está acostumada a ver em filme aí da sessão da tarde. Enfim, qualquer filme. Americano, né? Que tem muito isso. Do jovem, quando vai fazer faculdade, ele vai pra outra cidade, né? Vai pra outro estado, muitas vezes, né? E isso, pelo que a gente vê em filmes, em séries, é normal pro americano. Já é um negócio que, quando o cara tem um filho, ele já sabe que o filho dele, quando fizer 18, 16, 17 anos, ele vai sair fora, né? Vai pra outro lugar, vai pra outra universidade. É tipo, você já faz parte da rotina deles. É realmente assim. Porque no Brasil, eu vejo que não é muito, né? A ideia da pessoa... Agora, os programas de inscrição nas universidades, com o Enem, né? No Brasil, facilitou muito isso. Que a pessoa podia facilmente se inscrever em outra universidade. Antes, não. Você tinha que viajar pra aquela cidade, fazer o vestibular lá, esperar ser aprovado pra depois pensar aí. E hoje, não, né? A pessoa já se inscreve. A pessoa tá numa cidade, ah, vou me inscrever lá pro Nordeste, quero estudar lá. Quero ir pra lá. E a pessoa consegue, né? Então, como é que é essa realidade aí? É assim também? É realmente dessa forma? Então, eu acho que aqui também depende muito de onde a universidade está localizada e onde a família mora, né? O estudante mora. Eu vejo que, por exemplo, em cada estado aqui, eles também têm as principais universidades. E, assim, eles têm a mente muito aberta de tentar aplicar pra várias delas. Mas eu também vejo que, se eles moram perto de uma universidade, e aquela universidade ali é boa, é de qualidade, eles também tendem a ficar perto de família, sabe? Tendem a ficar no estado. Então, eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa. Eu já conheci pessoas aqui que se mudaram logo na faculdade, muitos jovens, né? E muitos se mudam depois de conseguir o emprego. Então, às vezes, eles se formam perto ali, mas aí eles têm essa facilidade de conseguir emprego em estados diferentes e se mudarem. Eu acho que eles têm a mente muito aberta pra mudanças, assim, de localização, sabe? Então, isso é muito comum aqui. Como vocês escolheram a Joyce e o Raul? Como vocês escolheram a universidade que vocês iam aplicar pra... Ou foi uma indicação de alguém? Como é que foi? Vocês conhecem um ranking chamado QS Ranking, que é das universidades? Tipo, tem como você... Enfim, eu ficava... Eu cacei esse ranking, um ranking qualquer. Porque eu acho que todos esses rankings, mais ou menos, têm a posição da universidade mais ou menos igual. Aí tem como, tipo, nesse ranking, filtrar por área. E daí você filtra por engenharia florestal e agronomia, alguma coisa assim. Aí eu vi as, acho que, 20 primeiras universidades, assim, no ranking. Porque pra fazer o meu PHD, eu pensei, pô, tem que ser um lugar legal. Porque, tipo, sei lá, é o PHD, né, cara? É uma parada que tem um peso. Então, eu vi as primeiras 20 universidades, assim, tipo, do mundo e fiz uma listinha, tipo, salvei no meu histórico as páginas de candidatura de PHD de cada universidade. Daí, todo dia eu ia ver se tinha alguma coisa nova. E daí, o primeiro PHD que eu candidatei foi esse que eu peguei na Noruega. Eu nem considerava a Noruega como... Assim, depois que eu fui chamada, que eu considerei se, pô, valeria a pena vir e tal. O fato de eu conseguir... Então, você não foi pela que foi a mais fácil, ah, vou aqui, vou aqui, vou colocar aqui na mais fácil de entrar, né? Foi realmente que foi na... Vou na melhor, nas melhores, pelo menos. Não fez uma lista das melhores e... Não, com certeza. Porque também, na minha cabeça, assim, se eu fosse chamada pra uma universidade que é, né, mais ou menos e tal, é... Talvez eu ficasse tentada a aceitar. Então, tipo, eu só tentei as que eu realmente gostaria e com, tipo, tópicos de PHD que eu realmente queria. Daí, pra não ficar tentada, caso eu conseguisse. Ô, Joyce, e você tá conseguindo fazer o PHD só em inglês, né? Ou você teve que aprender também a língua local? Não, é só em inglês. Aqui, tipo, até se... Se eu, no final das contas, depois do PHD, quiser um pós-doc, quiser, tipo, ser pesquisadora de algum instituto, alguma coisa assim, é tudo em inglês. Mas você fala alguma coisinha de... Tô aprendendo, norueguês, tô aprendendo. Olha só. E tu, Raul, como tu escolheu a universidade? Então, no mestrado, eu sempre quis trabalhar com censureamento remoto. Então, no mestrado, esse foi o meu critério. Eu via que tinha vários pesquisadores que eu gostava muito. Que eu acompanhava muito, assim, lá na Finlândia, nessa universidade que eu fui. E, coincidentemente, tinha bolsa lá. Então, foi, juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí eu fui. Consegui passar e fui. E pro PHD, foi parecido com a Joyce, assim. Eu vi os lugares que eu gostaria de ir, que eu queria ir, que tinha pesquisa no que eu gostaria de fazer. E fiquei buscando projetos que eu pudesse me encaixar. Aí, deu certo aqui na Suécia. Legal. Bom, galera, o que eu queria falar agora é dos perrengues. Eu imagino que quem mora fora do Brasil deu a passar por muitos perrengues. Eu, por exemplo, eu nasci em Belém do Pará, mas eu moro hoje em Curitiba. E só disso aí já tem diversas histórias de coisas que aconteceram por conta dessa diferença de cultura dentro do mesmo país, né? E, enfim, tudo que envolve mudar de cidade, mudar de estado. E imagino vocês que estão em outros países com culturas realmente totalmente diferentes, né? O que vocês encontraram aí de coisas que vocês podem trazer, assim, de situações inusitadas por ser um brasileiro morando na Noruega, na Suécia e nos Estados Unidos? Ah, eu posso começar, então? Pode começar. Olha, eu vou te falar que, como eu comecei aqui como ao pé, a vida de ao pé em si já é um perrengue, sabe? Mas, assim, eu morei no Michigan primeiro. Então, ter que lidar com a neve foi o primeiro desafio pra mim. Porque no Michigan, neve, neva muito. Então, dirigir na neve, lidar com tudo isso foi, assim, uma loucura. Mas eu acho que a questão de ser brasileira em si, morando lá, eu tô falando primeiro daquela fase. Eu acho que não foi tão difícil porque tem muita comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Então, as pessoas já estão acostumadas aqui com os imigrantes. Acho que no mundo todo, né? Acho que até, sei lá, na Antártida se encontra vários brasileiros. Então, aqui tem muita coisa, assim... Mas no Poco Norte tem uma lojinha de produtos brasileiros no Poco Norte. Isso. Então, eu acho que, assim, a adaptação foi, né, normal. A língua, a neve, o clima e tudo mais. Mas eu fiz muita amizade com brasileiros aqui. Vi muita coisa, assim, restaurante brasileiro, supermercado brasileiro. Então, isso foi muito bom. E aqui na Carolina do Sul, já trabalhando, né, na minha profissão, eu acho que os maiores perrengues são os do dia a dia mesmo, de ter que ir pra campo. Aqui, por exemplo, eu tenho um tratorzinho que eu dirijo. Então, ó, aqui vai Carla pra campo, às vezes, pra fazer os negócios. Aí eu tenho que ir lá, dirigindo meu tratorzinho e fazer, às vezes, a manutenção do meu teste e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu nunca teria que fazer no Brasil, que eu já passei vários perrengues pra fazer isso. Já fui mordida por cachorro aqui nos Estados Unidos, coisa que eu nunca imaginei. Gente, isso aí foi um papão. Mordi por cachorro... Fui mordida por cachorro na perna. Durante o trabalho? Não, eu tava numa fazenda, aí... Só que essa fazenda tinha mais pessoas, né? A minha sorte é que eu não tava sozinha no lugar. Aí eu entrei, saí do carro, assim, entrei na fazenda. E aí, na hora que eu tava indo pra casa principal, vieram três cachorros. E correram atrás de mim e morderam a minha perna. E aí, você imagina, né? Situação. Aí eu também, aquela desespero e falando em inglês e tudo mais. Então, por isso que é importante, às vezes, saber se comunicar. Porque já passei a perto com neve, com cachorro, fazendo as coisas do meu trabalho. Então, assim, perrengue é o que mais tem. E você, Joyce e Raul, o que vocês têm de história pra contar? Cara, eu já sabia que você ia perguntar isso. E eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando o dia todo se tinha algum perrengue pra eu contar. Mas eu acho que eu tenho muita sorte. Porque, olha, da bolsa do mestrado, por exemplo. Tipo, eles arrumaram tudo pra gente. Sim, sem fronteiras, era tudo arrumado pra gente. Então, assim, aqui, tipo, eles tratam imigrantes muito bem. Pelo menos aqui na Noruega, né? Na Espanha e na Itália. Às vezes, eles olham meio torno, assim, pra gente. Mas... Mas... Na Noruega, tipo, eles tratam a gente muito bem. Então, eu não, sinceramente, não consegui pensar em nenhum perrengue. Nem da comida, a comida, por exemplo. Não tem uma diferença de cultura em relação à comida? Tem, mas eu me adaptei. Tipo, olha só. Eles comem aqui, eles não almoçam comida quente. Eu acho que na Suécia é a mesma coisa, né, Raul? Eles não almoçam. Não, porque eles almoçam. É que eles comem. Eles comem. Aqui é um sanduba, uma, sei lá, talvez uma fatia de pizza, uma salada. É uma coisa rápida. O que eles comem de quente é no jantar. Exato. E isso é muito ruim. Isso é um desafio mesmo. Porque, por exemplo, quando eu tava na operenda, eu adaptava a minha rotina, né? Então, eu almoçava direitinho, eu fazia a minha comida. Mas agora, trabalhando mesmo, não tem como. Eu tive que me adaptar à rotina deles. Então, tipo assim, eu levanto todo dia, tomo um café mais reforçado. Porque eu já sei que eu vou ter um lanchinho de almoço, sabe? Então, assim, pra pessoa que tá acostumada a almoçar, almoçar, esse realmente é uma mudança drástica. Aquele feijão com arroz, bife e ovo, né? Você não acha isso em restaurante americano, por exemplo. Você acha isso em restaurante latino aqui. Mas em restaurante americano, você nunca vai achar aquele prato com arroz, feijão, bife, batata frita. Não. A alimentação é muito diferente aqui. Exato. Eu também, eu acho que eu tive uma experiência parecida com a da Joyce, de novo. Porque eu também, quando eu vim pra cá, tinha, tipo assim, a gente tinha uma mãe no nosso programa de mestrado que fez tudo pra gente. A gente só tinha vai no banco, agora depois você vai lá na prefeitura. Eu já tava, assim, era só a gente ir. Então, foi tudo muito fácil. Mas agora, em relação à língua, eu lembro no primeiro dia, nunca tinha saído do Brasil. Primeiro dia que eu cheguei na Europa. Cheguei na Finlândia. Eu fui no mercado e eu queria comprar alho. E tinha uma mulher que tava me ajudando, que ela era como se fosse... Ela era uma estudante que tava recebendo dinheiro ali pra estar ajudando os intercambistas, né? E eu queria comprar alho, só que eu nunca tinha falado alho em inglês. Eu nunca precisei desse vocabulário. Aí, eu tentando escrever pra ela, eu falei que eu queria aquela coisa que a gente põe em volta do pescoço pra espantar vampiro. Sério, Raul? Sim. E funcionou. Gente, a cada. No primeiro dia, eu não tinha nem internet pra eu olhar no Google o que que era alho. Se eu falar lentamente, eu entendo muito bem. Muito bem. Nossa, mas no primeiro dia, a primeira coisa que eu conheci foi caçar alho, meu Deus, eu tinha que esperar. Por que você precisava de alho, Raul? Não, pra cozinhar. Aí, eu cheguei no apartamento que eu ia morar. Não tinha ninguém. Eu fui a primeira pessoa exatamente a chegar. Aí, eu tinha toda a comida. Tinha o arrozinho e tal, o alho pra fazer minha comida, né? Que como bom brasileiro, eu gosto de comer o almoço. Não tinha nenhuma panela. Eu fiquei um final de semana comendo pão com queijo. Com alho. E leite. Não tinha nem faca pra eu picar o alho, Joyce. Ainda só tinha que comprar uma sarela bateada. Gente, tadinho. Que dó, gente. E eu tava lá na Finlândia e, tipo, meio que o negócio tava... Eu morava um pouco afastado e tal, não tinha bike. Aí, eu falei, ah, vou esperar. Aí, no domingo à noite, chegou o flatmate. E ele me emprestou uma panela, um negócio assim que ele tava trazendo. Esse é um perrengue, viu? Vou te falar. Eu sei. Então, vocês já sabem, galera, se for mudar de país, primeira coisa, faça um checklist com as principais palavras. Alho, cebola, tem inglês. Exato. Tempero, assim, bem importante. Traz uma faca na mochila pra mim. É, nem que seja de plástico. Não, eu tô brincando. É, de plástico. De metal não vai passar na aeroporto. Na hora que você for no McDonald's, você perde uma faca. Galera, assim, vocês falaram, né? Acho que a maioria tem o Tu Censos Sem Fronteiras, né? E tem essa experiência. É um programa realmente muito bom, né? Não sei como é que tá agora. Eu acho que deu uma parada quase que 100%, né? Infelizmente, mas realmente era excelente. Conheço várias pessoas que se aplicaram no Censos Sem Fronteiras e conseguiram, né? E foram, era realmente... Eu acho que foi um dos melhores programas que já teve relacionados à educação no Brasil, né? O Censos Sem Fronteiras. Eu espero que um dia retorne. Quais as dicas que vocês têm hoje pras pessoas, né? A Carla deu uma dica muito boa, né? Que é, de repente, ir por uma outra via. E hoje ela conseguiu trabalhar com a parte florestal, né? Ela trabalha na área dela. Mas foi por uma outra via. Quais as outras dicas que vocês têm, assim, já que o Censos Sem Fronteiras tá parado pelo que vocês veem aí? Pra pessoa que quiser ainda hoje, ah, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero trabalhar fora do Brasil. Qual a dica que vocês podem dar pra galera aí? É, assim, eu vou falar da experiência de quem gostaria de ser pesquisador, porque foi o que eu passei. Durante a graduação, eu sempre fiz... Normalmente a gente faz, né? Tipo, iniciação científica, estágio em empresa, estágio em laboratório, faz um monte de matéria e tal. Mas eu sempre quis ser pesquisadora. Depois da graduação, queria o mestrado realmente. Eu já ia fazer no Brasil, se eu não conseguisse, aqui na Europa. E eu depois queria fazer doutorado pra ser professora, porque é isso que eu quero ser. Então, eu acho que uma dica boa pra quem quer seguir carreira como pesquisador é, durante a graduação, pegar um tópico que você gosta e publicar em uma revista internacional. Porque isso vai te abrir portas pra uma estrada de fora. Então, assim, é muito importante publicação. Eu acho que é tão importante quanto em inglês, porque mostra que você... Enfim... Pode escrever tecnicamente sobre a sua área, né? Isso. Exato, pois é. Então, em inglês, principalmente. Porque daí vai ser um jornal internacional, né? Então, eu acho que isso, pra quem quer ser pesquisador, é muito importante. Ter alguma publicação em jornal internacional. Eu acho que, pelo que você tá falando, também, se planejar, já desde a graduação, né? Mesmo, ah, vou esperar eu terminar a graduação pra eu ir atrás de um mestrado fora. Mas já se preparar desde a época da graduação, não ficar esperando terminar, ou, pros últimos semestres, ah, vou esperar abrir uma vaga pra eu poder fazer alguma coisa. Então, você já tinha esse objetivo e você foi trabalhando pra isso desde a graduação, né? É. Ah, até porque esses programas de mestrado aqui da Europa, eles abrem uma vez ao ano, que é normalmente em outubro. Então, você tem que se planejar. Você sabe que você tem outubro pra começar a fazer. E as documentações são muitas. É, tipo, você tem que pegar os seus diplomas, os seus históricos e traduzir tudo. Enfim, não é só uma tradução simples, né? É uma tradução... Juramentada. Juramentada. E juramentada. Esse que é caro pra caraca. Então, tipo, você gasta um dinheiro, um tempo, pra fazer isso tudo. Então, você já tem que se preparar. Mas eles deixam o tempo aberto às inscrições. Vai de outubro até dezembro, mais ou menos. Entendi. Então, dá pra se preparar. Mas, durante o curso, durante a graduação, eu acho que todo mundo já pensa, assim, né? Se gosta mais da pesquisa ou gosta mais de empresa. Eu acho que todo mundo, né? Já tem uma ideia do que ele quer fazer. E eu queria falar que, tipo, aqui a galera da graduação, ela não publica. É muito raro, muito raro, achar alguém da graduação que publicou. Muitas vezes, as pessoas não publicam nem no mestrado. Pois é. Tá falando da Europa ou no Brasil? Eu tô falando da Europa. Na Europa. Sim. E uma coisa que eu fiquei super surpresa. Que eu achava que aqui na graduação, a pessoa já saia num nível que é como se fosse o doutorado, né? Nosso. Que é, tipo assim, a síndrome de inferioridade que a gente tem. Mas, não. É. Não é verdade. E, então, quando a gente chega, assim, num programa de mestrado, pra uma inscrição, que a gente tem um artigo, mesmo que a gente não seja o primeiro ator, isso vale e conta muito bom. Muito bom. Exato. E a pessoa já olha pra gente contra os olhos. Bacana, não sei nada disso. Eu também não sabia. Cara, isso é um ponto muito, muito importante que o Raul falou. Porque brasileiro, brasileiro no geral, engenheiro florestal também, obviamente. Brasileiro no geral tem muita vantagem na Europa. Porque, justamente, a gente faz matéria da engenharia florestal, que aqui eles nem veem. Tipo, tecnologia, conservação é normalmente o que eles veem mais aqui. Mas, tipo, restauração de área degradada, eles nunca veem. Ou meteorologia, um troço que é, tipo assim, totalmente além do que eles, sabe? Então, eles têm uma falta de conhecimento básico, que a gente como engenheiro florestal no Brasil tem muito conhecimento, sabe? Principalmente, assim, porque aqui a graduação deles é três anos, né? No Brasil, são cinco. Então, eles graduam como cientista florestal em três anos, daí eles fazem o mestrado. Enfim, mas engenheiro florestal aqui tem muita vantagem. A gente faz muita mais coisa, faz estágio, faz... enfim. Eu vou te falar que aqui nos Estados Unidos a gente também não perde para a qualidade do ensino deles, não, tá? Depois que eu fui contratada, o meu chefe me pediu para fazer umas matérias na NC State, que é a Universidade da Carolina do Norte, para ver se eu tinha o conhecimento. Porque na ideia deles, eles falaram assim, ah, vou contratar uma brasileira, eu tenho que pagar para ela esse curso, para ela nivelar com os americanos. Gente, tudo que eu estava vendo no curso, é claro que eles estavam dando uma aplicação para o cenário florestal americano. Mas tudo que a gente estava vendo de teoria mesmo no curso, eu já tinha visto no Brasil, entendeu? Então, depois, no final, assim, que o professor viu que eu estava me dando bem, o meu chefe viu que eu tirei uma nota boa, ele falou assim, ah, então tá bom. Mas, tipo assim, durante o curso, eu fui percebendo que a qualidade de ensino que a gente tem, é assim, é equivalente, entendeu? Não tem, a gente não está perdendo nada em qualidade. Esse é o Brasil! É, eu acho assim, que para mim o que contou muito foi as experiências de estágio que eu tive, porque isso me deu uma experiência mais prática. Porque aqui, por exemplo, principalmente porque eu faço hoje, eu trabalho com melhoramento, e é um pouco operacional, porque aqui eles fazem muita ligação entre empresa e universidade. Então, por exemplo, a parte do melhoramento, que é mais ligada à pesquisa, análise de dados, eles pedem para eles estudarem de fazer, porque eles têm uma cooperativa, sabe? Então, as empresas aqui tendem a centralizar essa parte mais analítica para as universidades, para estudantes de PhD e tudo mais. E aí, a parte mais prática mesmo, supervisionar os testes, poder coordenar as equipes que vão fazer as atividades, aí ela é a do engenheiro florestal. Então, assim, para a pessoa que quer vir trabalhar aqui, tem que ter uma experiência prática. E eu nunca tinha trabalhado na minha área, mas eu tinha feito projetos, feito estágio. Então, assim, tudo o que você faz aqui nos Estados Unidos conta. Aqui não tem dinâmica durante a entrevista, durante o processo seletivo. Então, não tem todas aquelas etapas que tem no processo seletivo do Brasil. É mais a entrevista que você tem que mostrar. Muito das suas skills, né? Que eles falam, as suas habilidades. E a sua comunicação. E também mostrar que você tem uma experiência prática que te coloque como apta a desenvolver o seu trabalho. Então, eu acho que são essas as principais questões. Aqui também pede muita documentação para conseguir emprego. Pede histórico, coisa que nunca pedem no Brasil. Pedem currículo, pedem carta de recomendação. E pedem cover letter. Eles pedem umas outras documentações complementares, mas não é nada de outro mundo, sabe? Acho que se a pessoa também se preparar, ela tiver um foco de querer trabalhar no exterior, e ela se preparar com antecedência, até me coloca à disposição a ajudar quem tiver interesse. É possível, entendeu? É possível. Mas outra coisa que eu quero falar, aproveitando, é rede de networking. Porque o que acontece? Como eles pedem carta de recomendação, se você não tiver pessoas mesmo que possam falar sobre o seu trabalho, sobre as suas experiências, os seus conhecimentos, aí já não é possível. Porque eles me pediram, acho, quatro. Então, você imagina a rede de networking que você tem que construir desde a graduação para você ter quatro boas cartas de recomendação. Então, isso também é uma coisa que, às vezes, como estudante, as pessoas não se atentam por não ficar ligada ali de fazer bons contatos com professores, com pessoas que já estão no mercado. Então, é só mais uma dica. E a carta, Carla, que você manda, a cover letter que você manda, a recomendação, na verdade, né? É secreta ou você pode escolher a que você quer? Não, eu que escolhi. Ah, tá. Aí, tipo assim, as minhas escolhas, né, foram professores da universidade que me orientaram, foram pessoas que já estão no mercado de trabalho da área de melhoramento. Então, assim, quanto mais peso você tiver nessas cartas, mais chances você tem de se aprovar. Como esse negócio, você falou carta secreta, como assim, você não escolhe quem vai fazer a carta de recomendação? Não, você escolhe, mas a pessoa que escreve a carta manda diretamente para a universidade ou para o empregador. Então, você não lê a carta. Então, você não pode escolher, você não sabe se vão falar mal ou bem de você. Exato, isso aí é verdade. Escolhe só a pessoa que vai escrever a carta, mas não sabe o que a pessoa escreveu. Inclusive, o meu chefe ligou para cada pessoa, porque nessas cartas eles colocam os contatos. Ele ligou para cada pessoa que mandou a carta e que conversou com elas, para confirmar que a informação era verídica e tudo mais. Então, tipo assim, não foi um processo tão fácil assim, como parece, sabe? Foi um processo que me deixou bem ansiosa, né? É, estressante, né? É, a questão de olhar histórico, avaliar currículo, eles avaliaram minuciosamente. Mas, assim, eu achei mais tranquilo, porque foi uma coisa que eu consegui fazer totalmente à distância, sabe? Então, eu achei que, tipo assim, por mais que tivesse todo esse estresse do processo, eles não pediram para eu vir aqui na Carolina do Sul e tudo mais. Então, para mim, isso facilitou muito por deixarem fazer tudo online. Mas acho que isso foi por causa da pandemia, né? Ou isso, normalmente, eles fazem assim mesmo? Não, eu acho que eles fazem assim. É. Porque eles são bem flexíveis. Eu acho que o processo para a aceitação em trabalho aqui nos Estados Unidos é bem tranquilo, comparado ao do Brasil, sabe? Nesse sentido de eles olharem esses documentos que eles requerem e deixarem a entrevista ser online, dão mais liberdade para a pessoa ficar sendo testada, né? No processo seletivo. É, no caso, pelo menos do meu, PHD, eles também fizeram tudo online. Então, a gente só encontrou quando eu já estava contratada. É, no meu caso também. Galera, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, resumidamente, que eu acho que cada um deve fazer parases bem legais, assim. Mas eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, o que vocês fazem. A Joyce e o Raul com pesquisa, né? Pelo que entendi. E a Carla trabalhando numa empresa privada, não é isso? Então, o que? Não é privada? Como é que é? Não, eu trabalho para... Já começo explicando, então. O que eu entendo? O que é que tu faz? Porque, assim, eu imagino que eu, como... Eu sou engenheiro florestal e trabalho com nativas. Eu imagino que deva ser muito difícil. Se o cara me pegar, assim, me puxar daqui e me colocar para eu trabalhar com nativas de clima temperado, eu vou ficar meio perdido. Até a questão da legislação, por exemplo, que muita gente não sabe, mas o manejo florestal de nativas tropicais, né? Porque eu trabalho na Amazônia. É, basicamente, você tem que saber a legislação. Eu não sei nada da legislação do Canadá. Por exemplo, que a gente estava falando daquela série do Netflix, né? Do Big Timber, Vida de Madeireiro. E, cara, eu olhando aquilo, ele falou... Mas isso aí não é ilegal que eles estão fazendo o meu saco de florestal. E, pelo visto, não, né? Se não, não estava na Netflix. Mas eu fico pensando assim, como eu trabalharia lá? Então eu tenho que estudar muito sobre a legislação para eu fazer o que eu faço. Como é que é o trabalho de vocês no dia a dia? O que vocês tiveram que se adaptar? E o que de fato vocês fazem como engenheiro? Como vocês aplicam a engenharia florestal para vocês aprenderam no trabalho de vocês? Então você quer que eu comece? Olha, começar. Então, eu trabalho para uma agência pública estadual florestal na Carolina do Sul. É a South Carolina Forestry Commission. Seria tipo mais o IBAMA ou mais uma secretaria de ambiente estadual municipal? É, uma secretaria estadual. Porque cada estado aqui tem esse órgão que lida... Principalmente os estados que são mais florestais, né? Mais ligados à agricultura, à área florestal. E aqui no sudoeste dos Estados Unidos é muito florestal. Porque o clima é adequado, as espécies de pinos, a maioria são nativas. A maioria não, mas tem muitas que são nativas e adaptadas nessa região. Então aqui é muito... O setor florestal movimenta, assim, bilhões de dólares por ano. Então a Carolina do Sul, ela tem o setor florestal também, muito forte. Tem algumas empresas privadas que trabalham aqui, principalmente, em produção de mudas e sementes de pinos. Também oferecendo serviços, né? De consultoria para produtores rurais. Porque aqui nos Estados Unidos, a maioria das terras, né? Agriculturáveis e florestais são privadas. Então no Brasil, a gente está acostumado a ter uma indústria florestal que é basicamente regular... É administrada, né? Por empresas, grandes empresas florestais. E aqui nos Estados Unidos, não. São os produtores rurais que têm a terra, eles plantam pinos para vender madeira para a serraria e para papel celulose, na sua maioria. São os dois maiores setores. Então aqui é um setor florestal totalmente diferente do Brasil. A forma que a gente trabalha é bem diferente porque a gente trabalha para o produtor rural, não é para a empresa privada. Então essa agência pública, ela me contratou como Tree Improvement Specialist para eu guiar o programa de melhoramento de pinos que a gente tem. Então aqui, a gente tem o programa de melhoramento, né? Só que ele é ligado a uma cooperativa da NC State, que é a Universidade Estadual do Carolina do Norte, que também tem dentro dessa cooperativa outras empresas públicas e privadas do Sudoeste americano. Então assim, tem muita gente envolvida nessa cooperativa e cada um está ali manejando um programa de melhoramento dentro da cooperativa e todos nós estamos ligados por ela. Então, dentro dessa atividade de melhoramento, a cooperativa lida principalmente com a análise de dados e eles também administram, tipo, direcionam a gente, né? Porque dentro de cada organização tem uma pessoa como eu. E aí a minha parte é fazer o programa dentro da South Carolina Forrest-Comiche Acontecer. E aí a gente também tem um pomar de sementes. Então eu que organizo o plantio dos testes de progênese, eu que organizo a manutenção, eu que organizo a mensuração dos testes, tudo que é relacionado a testes de progênese e as outras atividades ligadas ao melhoramento, sou eu que gerencio. Porque todos os melhores genótipos que a gente seleciona, a gente traz pro nosso pomar de sementes e nesse grande pomar que a gente tem, a gente produz as sementes, né? Melhoradas. E a gente vende elas, não, na verdade a gente produz as mudas a partir delas e vende com preço reduzido ao produtor rural dentro da Carolina do Sul. Faz sentido? Sim, bem legal. Mas então assim, é um grande processo e eu ajudo tanto no pomar quanto nessa questão do programa de melhoramento. Então essas são as minhas principais funções. Eu entendi um trabalho semelhante mais ou menos ao que a Embrapa faz no Brasil, né? Com os produtores rurais, mais ou menos, né? Uma assistência técnica. Isso, isso. Então, tipo assim, eu tenho muito contato direto com o produtor rural também, com consultores aqui do estado, principalmente pra tanto divulgar, né? Tipo, os genótipos que a gente tem como mudas pra poder ser vendidos. Então a gente faz essa divulgação direta com eles explicando quais genótipos foram selecionados pra produção de muda e estão disponíveis pros produtores, quanto também pra poder achar novas terras pra plantar mais testes. Porque plantio de teste progênio, ele requer várias características muito específicas. Então assim, eu tô viajando pelo estado, eu já andei assim, já dirigi, né? Pelo estado todo, praticamente. Porque eu tenho que ficar dirigindo muito o meu trabalho. Então assim, essa é uma outra questão que a pessoa que tem que vir pra cá, ela também tem que se adaptar ao trânsito daqui, que é muito diferente ao do Brasil, sabe? No Brasil, eu vim de uma cidade pequena, né? De Buçosa, que era uma cidade com trânsito meio caótico, mas tranquilo de dirigir. Aqui, eu dirijo em highway, trânsito rápido, o tempo todo. Então, tipo assim, esse no início também foi um desafio pra mim muito grande. Porque o trânsito é totalmente diferente aqui. O fluxo de carros é assim, uma loucura. A gente se adapta, gente. A gente se adapta a tudo. E a Joyce e o Raul então trabalham mais com pesquisa, é isso? É. No meu caso, a minha pesquisa é como melhorar o manejo florestal da Noruega considerando os riscos das mudanças climáticas e de distúrbios naturais. Porque assim, o manejo florestal daqui, como você já falou, é bem diferente do Brasil. Porque aqui o manejo é necessariamente de nativa. Porque eles não plantam muda. Porque é muito caro e elas demoram muitos anos pra crescer, pra atingir a idade de corte. A idade de corte é que, sei lá, chega 50 anos ou mais, alguma coisa assim. Então seria muito caro plantar. Então eles simplesmente deixam que cresça por regeneração natural. Então o meu projeto é fazer o manejo dessas áreas considerando as mudanças climáticas e os distúrbios naturais que são tipo ataques de besouro, doença, incêndio florestal, todos os distúrbios naturais nos modelos de volume e de produção, entendeu? Então a ideia é conseguir melhorar o manejo do país inteiro, o manejo florestal dessas áreas, do país inteiro considerando esses dois principais problemas, mudança climática e distúrbio natural. E Joyce, mas esse manejo de nativa, ele é corte raso ou é seletivo igual como é no Brasil? Como é que funciona aí? Tira tudo mesmo, todas as espécies de interesse, deixa lá ou não? Ou também é seletivo? É seletivo, mas assim, espécies de interesse, tipo, porque normalmente aqui acabam nascendo, sei lá, duas espécies. É muito diferente do Brasil, então o que eles selecionam é o volume mesmo, tipo, ah tá, essa árvore tá grande o suficiente, corta. Então não é tanto pela espécie, é também, porque eles gostam de deixar sempre uma matriz, sei lá, dependendo do tamanho da área, enfim. É seletivo, não é corte total, corte em área total, meu Deus, vai ter tempo que eu não falo isso, mas eles selecionam, porque enfim, eles precisam da regeneração natural também, então não dá pra cortar tudo. Aí faz o enriquecimento depois daquela área ou não? Ou só deixa mesmo? Às vezes eles fazem enriquecimento se a área tem um bom índice, como é que é o nome, Raul? O índice de sítio? É, exato, é o índice de produção do lugar, sabe? Então tipo, se as árvores crescem rápido naquele lugar, daí eles fazem enriquecimento porque eles vão ter um retorno financeiro mais rápido, né? E a tua atuação, Raul? Então, eu aqui, o PH dele é um pouco diferente, porque ele é cofinanciado por uma empresa aqui da Suécia. Vamos supor, a empresa paga metade do meu salário, a universidade paga outra metade e troca, a empresa pode, assim, ela tem, ela pode, ela participa do projeto no sentido de estabelecer o que vai ser feito, né? O tópico. E a gente está buscando novas maneiras de fazer inventário florestal que requer o mínimo possível de visitas a campo, porque aqui é a hora de trabalho, é muito cara, então é difícil, você mandar, assim, muita gente para fazer um super inventário florestal é muito caro, então eles querem usar o mínimo de gente possível e fazer o inventário o mais rápido possível. Gente, isso também é uma diferença muito grande que eu sinto daqui com o Brasil, porque a mão de obra até que nem é muito cara, então como, tipo assim, aqui eu lido com contratação de gente para fazer as atividades, às vezes eu vejo que eles querem que, assim, eu condense, e, assim, eles querem que eu contrate o mínimo de gente possível fazer qualquer tipo de atividade, sabe? Então aqui... Mas no Brasil também é assim, né? Eu sei, mas assim, eu vejo que aqui... O mínimo possível que paga é o mínimo possível também. Explora estagiário. Não, mas aqui, o contratado em campo para fazer atividade ganha muito bem, tá? Então não é aquela questão do Brasil de exploração. Não falo que no Brasil é exploração, mas assim, é porque, assim, aqui eu sinto que as pessoas que trabalham, porque é pago por hora, sabe? Então eu sinto que as pessoas que trabalham aqui em campo recebem muito bem, comparada aos outros trabalhadores normais. Então, assim, quando a gente vai contratar alguma questão, tem que ser tudo minuciosamente planejado, porque não pode passar do tempo que foi calculado, sabe? Então, assim, eu vejo que aqui a gente tem que fazer muito mais atividades operacionais também por causa disso, porque aqui não dá para ficar contratando com todo mundo para poder ficar fazendo coisas que, às vezes, simplesmente uma pessoa pode ir lá e resolver, sabe? Então eu sinto que aqui tem mais limitação, porque eu vejo que os meus amigos que trabalham em indústrias florestais brasileiras na minha área, eles têm um time e tudo mais, sabe? Que eles orientam. E aqui, não, eu tenho que contratar para coisas específicas, para aquele tempo, fazer tudo na correria. Não na correria, mas, assim, no tempo limitado para poder pagar o valor que é requerido. Então esse é um desafio também que a pessoa que trabalha no exterior tem que lidar. Otimizar o máximo possível, né? O tempo e o custo. Custo, exato. Pô, galera, eu queria que vocês deixassem aí o último recado. Se quiserem falar em redes sociais de vocês, as pessoas podem encontrar vocês se quiserem, se quiserem seguir e tal e tirar dúvidas, perdoar vocês. Ah, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, como é que eu faço? Como é que coloca isso? Se vocês quiserem falar em redes sociais de vocês, fique à vontade ou então para dar um recado final. Espaço aí para isso agora. Cara, eu tenho muita gente, não só do Brasil, mas muita gente da América Latina, não sei porquê, tem me procurado no Instagram para perguntar, para pedir dica. Eu não sei, talvez seja por causa daquela série nova da Netflix que se passa na Noruega. As pessoas estão assistindo aquilo e ficam animados. Qual é essa série? Ragnarok. Ah, sim. Eu nem gosto, mas enfim, as pessoas gostam, eu acho. E aí, enfim, se alguém quiser dica, principalmente assim, de mestrado e de PHD, de aplicação, né, dessas coisas, meu LinkedIn é Joyce Romero e meu Instagram é joy.romeiro. Então... Vai estar aí na tela. Só chamar. Gente, meu Instagram é carlacastro20, tá? Eu também estou aí disponível para poder solucionar algumas dúvidas. Eu sempre falo que vou perder a vergonha e poder falar um pouco mais sobre isso, porque as pessoas me procuram também para eu poder saber como foi o meu processo e tudo mais. Então, assim, se me mandarem mensagem diretamente, eu estou aí à disposição para responder qualquer questão. E, assim, como mensagem final é falar que não vai ser fácil, sabe? Eu não quero, assim, romantizar a experiência no exterior, porque a gente passa por muito terreno, muito desafio. Mas, assim, eu acho que é uma transformação tão grande que a gente vive como pessoa, como profissional, que vale muito a pena. Então, assim, se vocês têm aí a intenção, né, de ir para o exterior, se arrisquem e vivam isso, né, sempre quanto possível, porque realmente vale a pena. Então, estamos aí. Meu LinkedIn é Raul de Paula Pires e meu Instagram é Raul Demudo, né? Raul Demudo Paula. Também me põe à disposição aí para alguém, se alguém quiser alguma dica de programa de mestrado, como sair do programa de doutorado, qual foi a minha experiência sobre inglês, qualquer coisa, pode entrar em contato que eu estou à disposição. E eu também faço das palavras da Ká minhas, né? Não é fácil, não é uma experiência que vai ser só flores, mas com certeza dá muitos frutos e que compensa, né? Senão a gente não estaria aqui hoje. Exato. Eu diria que tem vantagens, assim, tão grandes e coisas que você nunca conseguiria fazer no Brasil que, cara, não tem nem como querer voltar atrás, sabe? Porque foi... É bom demais. Exato. Pô, galera, muito obrigado pela participação de vocês. É muito legal. Obrigado pela disponibilidade de vocês participarem aqui. Quem está chegando agora no Florestal Brasil, se esse é o primeiro programa que você está assistindo, já se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Florestal Brasil. E siga a gente também em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. É só procurar por Florestal Brasil que vocês vão encontrar nas redes sociais. Esse podcast também vai estar no Spotify, lá tem todos os outros podcasts, né? Do Florestal Brasil lá no Spotify. A gente começou agora no YouTube, então tem poucos programas lá. Mas no Spotify tem todos os outros podcasts do Florestal Brasil. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Compartilhem esse vídeo com seus amigos se você quer fazer um intercâmbio, se você já faz intercâmbio, se quiser mandar para a gente a sua experiência, se você mora fora do Brasil e trabalha ou estuda com engenharia florestal, manda para a gente também a sua mensagem que a gente lê no próximo programa, beleza? Então, galera, muito obrigado e até o próximo. Valeu. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Lucas. Foi legal demais. Foi legal, galera. Ficou muito mais. Feliz anos, estamos aí. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.